Ah, mais um desafiado da morte. Caralho, fome. Zé Caveira. Ah, esqueci de guardar um pra ele, pra gente ir ao meu pai, pra você ir dar alguma coisa. Brinco, teu brinco me dá. Hum, hum, hum. Eu posso fazer isso. Agora, eu vou descobrir algo. Ok. Mais uma. Run. Bye, everyone. Run. Run. Hum, benção de Poseidon agora, hein? Seu chamado faz você avançar contra inimigos, enquanto imune. The wrath of Poseidon at my beckon call. Oh! Interessante, is it? O que é isso? Diminuiu? Mais trouble. Mas tu fica tentando umas coisas também, que meu pai, hein? Fica empurrando o negócio no meio do agulho. Apertar no quadro, mal dá pra passar. Ai. Ai. Eita. Ai. 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 moedas tem moedas tem esse para mim por enquanto é bom que esse jogo pelo menos não me stress né é um estresse para cá não tem que dar para o cabelo zé caveirinha ali depois que eu voltar e aí filha da puta Perfeito. Coração? Tem coração? Tem coração. Vamos lá então. Pessoa e quieto. Valeu. Dinheiro. Opa. pegar mais o curidão quando tem nada de bom já tá também um de dano ainda como assim mas de 10 em 10 também eu vou encher Eu não consegui. Fico só mesmo. Foda o Minus lá que ele pula pra tudo que eu sei lá. Caralho, Beto. Caralho, Beto. Power of Olympus. Better blessing. Prodict, fraqueza, pá. Sempre. Fogo. 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 eu não tenho que fazer isso não tenho que fazer isso não tenho que fazer isso Fiquei de fraqueza, pá, beleza, mas como é que eu uso essa porra desse ataque do Poseidon? O que temos aqui? Olha quem. Ei, senhor. Você sabe, Prince Ed, eu não esperava... Bem, algo é só... Bem, eu estou agradecido... Claro. Obrigado, cara. Eu preciso de 500, mano. Continua lutando, Minas. Tchau. 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 Chave. O que é só dinheiro também, parece? Eu tinha pego um bom, hein? Essa não sei se vai ser a run, hein? Vamos ver. Eu estava tomando um cu aquela hora, mas eu sou o poder de Hades, hein? Puta da puta, deixa eu ver. Eu vou apenas pegar isso. Meu Deus, eu tenho força. Oi, Meg. Diga algo, Zag. Eu vou ficar com isso e fazer... Você está em, eu vou. 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 Eu vou. Você está em, eu vou. Eu vou. Você está em, eu vou. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?